Música Mina meu coração, não quer desativar Muitas já tentaram e não conseguiram Quando ela partiu, deixou armadilhar o meu coração E hoje eu vivo aqui abandonado Oh my God No tribunal do amor Lero a minha sentença E condenar a uma tia mais pra sempre Música Filha, anda pra dançar, baila pra cantar, sem parar Oh, vem depressa que te espero Estou te vendo no espelho Seja a coisa que eu te quero Não me crias, desespero Ai, se amor aqui comigo Quero ser feliz este noite Ah, ah, ah Filha, venha me buscar Para me abraçar e me beijar Filha, anda pra dançar Baila pra cantar, sem parar Você é a coisa que eu mais quero Peito a peito é que eu quero E sem você a loucura mora aqui comigo Uriah, Uriah, vê se não demora Porque eu sei onde você mora Tô louco de te ver, Uriah Uriah, venha me buscar Para me abraçar Para me abraçar e me beijar Filha, anda pra dançar Baila pra cantar, sem parar Uriah, venha me buscar Para me abraçar e me beijar Filha, anda pra cantar Filha, anda pra cantar, sem parar Uriah, venha me buscar Para me abraçar e me beijar Filha, anda pra cantar, baila pra cantar, sem parar Filha, anda pra cantar, sem parar Filha, anda pra cantar, sem parar Filha, venha me buscar Filha, venha me buscar Para me abraçar e me beijar Filha, anda pra cantar, sem parar Filha, venha me buscar Filha, venha me buscar Filha, venha me buscar Obrigado.